Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e juntos vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, está deixando o seu like, está ativando o sininho, estão compartilhando o vídeo nos grupos aí. Gratidão total a todos vocês, tá bom? Lembrando a vocês também da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Gratidão total a todos vocês. E vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir pessoal. Tem gente deixando comentários aí, comentários legais, dizendo o país, a cidade, o estado. Muito legal pessoal, muito legal interagir com vocês, tá bom? Será que esse ser humano pensou em você no dia de hoje? Traga energia dessa pessoa pra cá. Lembrando a vocês que o canal Enigma do Oriente é um canal com vídeos curtos, porém vídeos bastante assertivos, tá pessoal? A ideia aqui é ser o mais simples e objetivo possível. Por isso que os vídeos não são tão compridos, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver pessoal, vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, os três montinhos estão feitos. Montinho 1, baralhinho marrom. Montinho 2, o baralhinho branco. Montinho 3, o baralhinho azul claro. Faça sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir necessidade de escolher aí, tá? Dê uma pausa no vídeo, eu vou dar prosseguimento para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Vou afastar a opção 3, a opção 2. Vamos na opção número 1, o baralhinho marrom. Então, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa, ok? Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, hein? Bom, para você que optou pela opção número 1 aqui, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Com certeza pensou, pessoal. Pensou, tá? Ela está pensando com mais clareza em você, com mais alegria. Está pensando realmente com uma energia de satisfação, uma energia de amor. Tem muita saudade aqui, tá, pessoal? Essa pessoa pensa em ter alguma coisa estável com você ainda. Ela pensa numa estabilidade. Você, para essa pessoa, é muito importante, tá? E ela deseja trazer uma grande mudança para a relação de vocês aí. Onde vocês possam ter um sucesso, possam ter alegria, satisfação. Essa pessoa pretende mudar alguma situação aí. Se vocês não estão juntos, essa pessoa tem a pretensão de mudar isso. Vejo ela querendo marcar um encontro com você para poder tirar um desgaste, tirar uma barreirinha, uma barreira que está entre vocês, tá? Essa pessoa tem um sentimento muito profundo por você. E é um sentimento verdadeiro, tá? A carta sai confirmando que essa pessoa tem sentimento por você, gosta de você. Porém, também é uma pessoa orgulhosa, tá? Por isso que essa pessoa se encontra parada ainda, tá? Mas existe amor aqui, ok? E pensou, sim, em você no dia de hoje. Pensou com muitos sentimentos. Lembrando a vocês, se por algum motivo não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-705... Não, desculpa. 2199-703-7548. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? E tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas. É, por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar a consulta. Opção 2, o baralhinho branco. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canaliza a energia dessa pessoa, traz pra cá e vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pra você que optou pela opção número 2 aqui. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Sim. Essa pessoa, ela pensa em te procurar. É uma pessoa que pensa em retornar pros seus caminhos aí, tá? É uma pessoa que te vigia, procura saber de você, procura ter informações de você. Essa pessoa tem esperança de uma reconciliação com você aí. Falo isso porque a maioria estão separados, estão afastados. Essa pessoa tem muita paixão por você, está vibrando o amor. Vejo ela se movimentando pra ter êxito ao seu lado, tá? A energia aqui tá muito forte, tá? Muito forte, muita paixão. Tem muito desejo. Ela quer desenrolar essa situação. Ela quer tirar esse sacrifício, essa barreira. Que está realmente mexendo muito com a mente dela. Por que isso? Porque essa pessoa já tem um enraizamento por vocês. Já existe amor. Existe uma prosperidade amorosa. Por isso a necessidade dessa pessoa trazer uma novidade pra você. Trazer uma mudança. Trazer uma surpresa. E essa pessoa, ela vai te mandar uma mensagem, tá? Ela vai tentar retornar pros teus caminhos de alguma forma. Eu vejo uma notícia inesperada que vai te deixar bem feliz aí, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços. Especialidade na área amorosa, ok? Promoção por tempo limitado. Aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Ok, pessoal? Opção 3, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa vai... Pensou em você hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Compartilhe o vídeo, marque seus amigos, se inscreva no canal. E vem, vem pro canal da alegria, canal da coruja Enigma do Oriente. Igor Silva, esse ser humano pensou em mim hoje. Pessoal, você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você. Ela pensa numa possível briga que vocês tiveram. Numa confusão aí. Tem barreira, tem bloqueio, tem obstáculo. Ela pensa em tudo isso. Essa pessoa realmente não está bem, está sofrendo. Ela pensa nas pessoas que atrapalharam você, nas fofocas que atrapalharam vocês. E ela pensa, ela lembra de tudo isso e também lembra de como vocês eram felizes, como vocês tinham amor. Entendeu? E essa pessoa deseja ter um encontro com você. Essa pessoa deseja, ela está pensando muito em te mandar uma mensagem para poder tentar resolver aí essas coisas. Essa pessoa pensa em conversar com você. Ela quer trazer uma harmonia, ela quer ter uma prosperidade com você. Entendeu? Essa pessoa, ela quer voltar para os seus caminhos. Essa pessoa, ela deseja vir de novo para você. Porém, essa pessoa é muito orgulhosa também. Por isso que essa pessoa não te procurou ainda. É uma pessoa cimenta. Procura saber o que você está fazendo. Tem medo de te perder. Mas tem amor por você. Tem amor. E assim, esse afastamento, esse bloqueio, está deixando essa pessoa muito mal, tá gente? Então, hoje, hoje eu posso falar para você. Que essa pessoa pensou em você com certo arrependimento. Pensou em tudo que aconteceu. No rumo que as coisas tomaram. E hoje essa pessoa deseja consertar isso, tá? E ela pensa em você. Pensa em sentar e conversar com você para tentar recuperar. As coisas aí, para poder ter uma direção nova a ser seguida. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 21997037548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Gratidão. E aí, eu sou o Igor Silva. E aí, eu sou o Igor Silva. E aí, eu sou o Igor Silva.